Tantas palavras que eu conhecia E já não falo mais, jamais Tantas palavras que ela falava Ditas de novo, não são iguais Mesmo a palavra, não Não era bem assim E quando estava no calor da paixão Ela falava a de mim, a de mim Numa canção feroz Nós inventamos Palavras sem voz Palavras oucas Que nem nossas bocas Ou fora de si Minha boca Sem que eu compreendesse Falou frenesi Frenesi Nossas palavras Que se cruzavam Já não parecem mais Casais Hoje andam tortas Feito uma jura Que quer voltar Para trás Nós aprendemos Palavras duras Como dizer Perdi Perdi Palavras Palavras Tantas Essas palavras Quem falou Não está mais Aqui Música Frens Estas palavras Tantas Estas palavras Tantas Estas palavras Elas Estas palavras Amém. 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 Chegindo as asas de ponta, presas nas costas, bom, leu e bebê, aguenta o muro no fio. Sofrem o barril da fera, do bombardeio de carabou a sangue amanhã. Amém. Chegindo a boca do lixo, escala o sangue do tremor, pedido em lugar na altura do mar. Amém. O piraco das cinzas, chama, rebeca a louça, costuma, grita sem teu mar de lama. Dorival Karine falou pra Oxum, o Silas foi em boa companhia, o céu abraça a terra. Dorival Karine falou pra Oxum, o Silas foi em boa companhia, o céu abraça a terra. Dorival Karine falou pra Oxum, o Silas foi em boa companhia, o céu abraça a terra. Dorival Karine falou pra Oxum, o Silas foi em boa companhia, o céu abraça a terra. Dorival Karine falou pra Oxum, o Silas foi em boa companhia, o céu abraça a terra. A CIDADE NO BRASIL 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 OLHAVA A CIDADE NO BRASIL 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 Uma moça bonita que olha agateado Deixou em pedaços o meu coração Uma unça pintada, seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino o brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino o brinquedo e muito mais E se amar como dois animais Meu olhava vagabundo e cachorro padilho Olhava pintado e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Se amando na praça como os animais No carnaval No carnaval Olho pra trás, não vejo nada, meu amor E vejo tudo por aqui que sai do chão Azul de lua, pilha no seu rosto agora Com o som de lá de fora da vontade de viver Eu não quero revolver Eu não quero nem saber Daquela coisa borra, aquele laço firme Daquela falação, aquele monte de saber Só quero aquela luz que vem do dia Transformando em energia E a nossa origem de fazer e viver A cantar Eu quero ver essa menina A dançar Quero ver toda essa gente Balançar Eu quero ver o mundo rodar Eu quero ver essa menina A dançar Quero ver toda essa gente Balançar Eu quero ver o mundo rodar Olho pra trás, não vejo nada, meu amor E vejo tudo por aqui que sai do chão Azul de lua, pilha no seu rosto agora Com o som de lá de fora da vontade de viver Eu não quero revolver Eu não quero nem saber Daquela coisa borra, aquele laço firme Daquela falação, aquele monte de saber Só quero aquela luz que vem do dia Transformando em energia E a nossa origem de fazer e viver A cantar Eu quero ver essa menina A dançar Quero ver toda essa gente Balançar Eu quero ver o mundo rodar Eu quero ver essa menina A dançar Eu quero ver toda essa gente Balançar Eu quero ver o mundo rodar Eu quero ver essa menina A dançar Quero ver toda essa gente Balançar Eu quero ver o mundo rodar Eu quero ver essa menina A dançar Quero ver toda essa gente Balançar Eu quero ver o mundo rodar Eu quero ver essa menina A dançar, quero ver toda a sua gente Vai dançar, porque quer Eu hein, nem pensar Outra vez, nem pensar Envolou, foi demais Pega leve, baby Eu hein, nem me pensar Outra vez, nem pensar Já, já sabei Foi demais Dá um tempo Pra mim Deixa assim Mal ou bem, é o mal Conjunção, sol e sol É fogo Baby E aí, que rolar É sinal que valeu Que o destino escreveu A vida A vida Baby Eu hein, nem pensar Não Outra vez, nem pensar Eu hein, nem pensar Outra vez, 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 nem pensar Nem pensar E essa fé Foi demais Dá um tempo Dá um tempo É sinal É sinal É sinal que valeu Se enrolar Se enrolar Já pensou Nem pensar Já, jáブ Sai, já Dá uma Amo tanto e de tanto amor Acho que ela é bonita Tem um olho sempre a boiar E outro que agita Tem um olho que não está Meus olhares evita E outro olho a me arregalar Sua perita A metade do seu olhar Tá chamando pra luta aflita E metade quer madrugar Na boteita Se os seus olhos eu for cantar Um seu olho me atura E outro olho vai desmanchar Toda pintura Ela pode rodoviar E mudar de figura A paloma do seu mirar Vira miura É na soma do seu olhar Que eu vou me conhecer inteiro Se nasci pra enfrentar o mar O faroleiro Amo tanto e de tanto amor Acho que ela acredita Acho que ela acredita Em um olho a pestanejar E outro me fita Suas pernas vão me roscar Num balé esquisito Seus dois olhos vão se encontrar No infinito Amo tanto e de tanto amar Em Managua temos um título Já pensamos em nos casar Em Puerto Rico Amo tanto e de tanto amar Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento Lindo De frente pra vocês Mesmo as emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos Que eu não Me esqueci São detalhes desta vida Histórias que eu contei Aqui É amigos eu ganhei Saudades eu deixei Partindo E às vezes eu deixei Você me vê chorar Sorrindo Ah, eu sei tudo Que o amor É capaz de me dar Eu sei Já sofri Mas não deixo de amar Se chorar Se sorrir O importante é que emoções Eu vivi Que o amor São tantas já vidas Momentos que eu não me esqueci São detalhes de uma vida Histórias que eu contei Mas eu estou aqui Vivendo esse momento Lindo Lindo De frente pra vocês E as mesmas emoções Me sentindo Eu tô em paz com a vida E que ela me traz A fé Que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções E as mesmas emoções E as mesmas emoções Quisera eu Ter essa cor bonita Da tua pele Da tua pele Que meras mil Sonhei em ser negro Como tu Mas não faz mal Porque sei que sou um branco De alma negra E como o tal No meu peito bate o som da maraca Maraca, maracujá Cabocô, banana e manga Maromba, maragana Jabuti, jabuti, saba Maraca, maracacu Mara, saca, juizamba Marajó, jacaranda Jacacaja e tamara Jacacaja e tamara Quisera eu Ter essa cor bonita Da tua pele Da tua pele Que meras mil Sonhei em ser negro Como tu Mas não faz mal Porque sei que sou um branco De alma negra E como o tal No meu peito bate o som da maraca Maraca, maracujá Cabocô, banana e manga Maramba, maracana Jabuti, jabuti, caba Maraca, maracatu Mara, saca, juizamba Marajó, jacaranda Jacacaja e tamara Jacacaja e tamara Nas águas claras do dia A sombra dos cereais Manhãs de trigo e de vinho Lembrando o pássaro e a paz O gosto frio da aurora O cheiro macio do pão Eu penso no frio que agora Habita meu coração Nos muros, nos olhos do povo Habita a mesma tristeza Porque os braços de ferro Nos prendem como represa Mas o que eles não sabem Não sabem ainda não Não é que na minha terra Um palmo acima do chão Sobra uma brisa ligeira Que vai virar viração Ah, mas eles não sabem Que vai virar viração Amigo, guarda a tua mente Bem-viva, atenta e sem medo Que a hora certa e precisa Virá mais tarde ou mais cedo Ensina a teus filhos pequenos Que é dura e longa a viagem Que a dor, a madeira e o tempo Não dobram coração selvagem Nos muros, nos olhos do povo Mas o que eles não sabem Porque os braços de ferro Nos prendem como represa Mas o que eles não sabem Não sabem ainda não É que na minha terra Um palmo acima do chão Sopra uma brisa ligeira Que vai virar viração Mas eles não sabem Que vai virar viração Mas o que eles não sabem Não sabem ainda não É que na minha terra Um palmo acima do chão Sopra uma brisa ligeira Que vai virar viração Mas eles não sabem Que vai virar Mas eles não sabem Obrigado.